Uma luta pela cidadania. Assim é o movimento antimanicomial na busca por terapias alternativas. Longe dos muros que mantinham práticas psiquiátricas que permaneceram por décadas, em que os pacientes perdiam sua identidade e até a referência pessoal. Agora que eu estou fazendo exposição, eu tenho Instagram, um monte de coisa. Eu sou conhecida. Coisas aqui dentro que ninguém me respeitava. Hoje em dia me respeitam. Quem vê como Patrícia Ruth pinta calmamente seus quadros, não imagina os horrores que ela já viveu. Desde a infância, ela foi presa em reformatórios e azelos, recebendo castigos físicos, amarras e até choques elétricos. Isolada em hospitais psiquiátricos por décadas, ela perdeu os laços familiares e até mesmo a identidade. Hoje, ela é uma reconhecida artista plástica. Desci do caminhão e fiquei pela rua. Aí me pegaram. Aí depois do juizado de menores, me colocaram na escola 15. Aí eu fugi. Não deu tempo pra mim chegar perto da rua. Aí a polícia me pegou. Começaram a me bater na rua. Eu não pude fazer nada. Você ainda era menor de idade. Eu era. Aí me pegaram, me botaram no cubículo, me deram sossego a leão. Eu fiquei um mês presa no cubículo, do cubículo. Aí me mandaram pra cá. Eu vi os outros, enfermeiro, aplicando choque nas meninas, sabe? Eu ficava num quarto, eu ficava olhando com medo, sabe? A luta contra os manicômios é uma luta pela cidadania. Um reconhecimento das pessoas com fragilidade, buscando superar a ideia de que existem pessoas com menor valor. Então, tudo faz parte nessa busca contra o preconceito, seja qual for a situação. Em 2001, com a implantação da Lei da Reforma Psiquiátrica, houve uma redução de leitos psiquiátricos no Brasil. O número de pacientes internados em longa duração caiu de 50 mil em 2002 para menos de 14 mil em 2020. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Ana Paula Gujor, evitar retrocessos é ainda um desafio para os defensores. A luta antimanicomial, digamos que ela é uma abreviatura de um movimento, que é o movimento nacional, que é o movimento social. Um movimento social em defesa das pessoas que têm um sofrimento psíquico. O fechamento dos manicômios não representa falta de atendimento aos pacientes e os familiares. Existem vários mecanismos de apoio aos pacientes egressos de hospitais psiquiátricos, que necessitam de algum suporte para retomarem suas atividades comunitárias. Um exemplo são as residências terapêuticas. Aqui é a minha cama. Ali é dele. E o senhor gosta aqui do seu quarto? Gosto, gosto. O seu Mário é bom companheiro de quarto? Ele é bom companheiro. A gente combina bem, nós dois. Antes de morar aqui, o senhor morou no Instituto Nise da Silveira, é isso? Aqui não era muita gente. Aqui, isso era o quarto só. A diretora do Instituto Municipal de Assistência à Saúde, Nise da Silveira, Érica Pontes e Silva, defende muitas outras formas de se tratar as pessoas em sofrimento psíquico. Entre as atividades estão as oficinas de arte, atividades em hortas comunitárias, ambas terapias adotadas nas antigas instituições psiquiátricas que foram remodeladas. Locais de encarceramento e sofrimento no passado são espaços hoje dedicados à arte com afeto e liberdade. O Museu Bispo do Rosário e o Instituto Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, são exemplos da luta antimanicomial. O antigo hospício abre as portas para a cidade, em que a loucura sai pelas ruas da cidade, através do samba, da alegria. O antigo hospício abre as portas para a cidade, em que a loucura sai pelas ruas da cidade, através do samba, da alegria.